Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê o joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todos os vídeos meus que você assistir, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e clica no joinha, assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você, em primeira mão, todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueça também do nosso sorteio, todo dia 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar e deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. Abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase Quero ganhar o meu prêmio, tá bom, meu bem? Eu vou ensinar pra você que quero o seu amado ou a sua amada louco de amor por você que volte pra você definitivamente te amando completamente apaixonado. Você deve fazer esta reza antiga uma reza forte uma reza poderosa você deve fazer 13 dias seguidos esta oração e todos os dias que você fizer você faça 3 vezes seguida, tá bom? mentaliza a forma que você quer que o seu amado ou a sua amada volte pra você te amando pra que vocês possam ser felizes um amando o outro definitivamente mentalize dessa forma faça a oração junto com a mentalização e faça com fé e pensamento positivo quando você faz as orações e magias da forma que eu te ensino e não vê resultado já é um sinal da espiritualidade que existe energias negativas ao teu redor ou entre você e a pessoa amada talvez até magia negativa separando vocês então, meu bem nesse caso é só trabalhos espirituais pra resolver tá bom? antes de eu passar pra você a oração eu quero pedir aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que façam uma visita no nosso novo canal tudo é fé, tudo é crença com Ivete Preitas assim você vai estar me ajudando a cumprir a minha missão e vai estar aprendendo novas magias e orações diversificadas tá bom, meu bem pra quem me manda mensagem pelo whatsapp que são muita gente me perguntando a forma que eu trabalho como que eu trabalho que jeito que é o meu trabalho então eu estou respondendo através dos vídeos que eu estou postando no youtube porque também não tenho condições de responder todo mundo um por um então eu respondo assim em fevereiro de 2021 vai fazer 44 anos que eu trabalho espiritualmente fazendo todo tipo de trabalho nos fundamentos de Umbanda e se for necessário nos fundamentos de Umbanda caso você precise e se sentir vontade de entrar em contato comigo para algum trabalho os meus contatos do whatsapp estão abaixo dos meus vídeos tá bom, meu bem vamos à oração eu invoco as almas esquecidas e raramente lembradas usai os teus poderes para me ajudar no amor ó almas dos desejos raramente lembrada sei que com teus poderes vou conseguir enlouquecer qualquer homem mas apenas preciso enlouquecer o meu amor fulano de tal ó almas poderosas faça com que fulano de tal nascido no dia tal do mês tal do ano tal comece a ficar louco de amor por mim ó almas deixe fulano de tal louco de desejos por mim louco de saudades da minha presença louco de paixão por mim e por minha alma ó almas deixa fulano de tal louco intimamente por mim faz ele me desejar ele me querer e ele não aguentar mais enquanto não estiver comigo junto de mim sempre ao meu lado deixa fulano de tal louco de amor por mim e de vontade de estar comigo fisicamente intimamente como nunca esteve ó almas não lhes dê descanso até ele não ficar desesperado de amor por mim sei que vais me ajudar e prometo divulgar esta oração e os seus nomes ó almas sempre sempre para que possais ajudar também outras pessoas e nunca cair no esquecimento ó almas ó almas ó almas eu decreto decretado está pela lei e ordem divina beijo no seu coração paz e luz pra você paz e luz pra todos